Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, para o vídeo dessa semana, trouxe aqui, convidei o Vinícius Romano. E aí, Vinícius, tudo bem? Fala, João. Tudo certo? Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre PCA mais 6, renda fixa ou ações? Vai ter uma briga aqui, uma discussão. Vamos ver quem vai sair vitorioso. Hoje estamos no mesmo lado da mesa apenas fisicamente. No debate, a gente vai estar em áudios opostos. Vamos vir falando mais sobre PCA mais 6. Até vou pedir para você explicar para o pessoal o que é esse tal PCA mais 6. E eu vou trazer sobre ações. O que é melhor investir nesse cenário? Acho que podemos começar, Vinícius, sobre o que é o PCA mais 6. Boa. O PCA mais 6, muita gente acha que é um tipo de título. Mas é bom também exemplificar, explicar que, na verdade, o PCA mais 6 é uma taxa de retorno. Então, você tem lá os títulos pré-fixados, que é uma taxa fixa. Você tem os pós-fixados, que normalmente tem uma indexação ao CDI. E tem também os indexados à inflação, os híbridos, que é IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Então, você pode ter vários níveis de taxa. E quando a gente fala aqui, brinca de IPCA mais 6, é só o nível da taxa de retorno. Geralmente, a gente está atribuindo e linkando essa taxa de retorno a títulos públicos. Então, quando você só fala IPCA mais 6, a gente está falando ali do título público do tesouro direto, o tesouro IPCA mais, e quando ele ultrapassa essa barreira, acaba sendo bem comentado mesmo pelo mercado. Mas você pode ter esse tipo de retorno, essa taxa, em outros tipos de títulos também. Não só em títulos públicos, mas você pode ter em debêntures, que são títulos privados. Você pode ter em CDBs, títulos bancários, LCI, LCA, enfim. Qualquer tipo de título oferece um tipo de rentabilidade. E o IPCA mais 6, a gente geralmente atribui a título público, mas pode ser também outros tipos, tá bom? Ótimo. E é isso para eu explicar para o pessoal. Você pode ganhar tanto segurando esse título até o final, até o seu vencimento. E aí você vai ganhar o que o próprio nome já diz, o IPCA mais 6. Ou também a marcação de mercado, né, Vini? E aí isso tem uma certa volatilidade e pode aumentar, alavancar ainda mais seus ganhos, né? Exatamente. A taxa contratada é o IPCA mais 6, né? E a gente sabe que na renda fixa, você pode ganhar a sua taxa contratada se você manter o título até o vencimento. Por isso que até a gente chama de renda fixa, né? Mas se você vender no meio do caminho, né? Ah, o título vence em 2035, mas eu quero vender em 2030, você vai estar sujeito ali às condições de mercado. Se o mercado estiver bom, você pode ganhar mais do que você contratou, né? Uma taxa maior. Você antecipa os ganhos com base na marcação do mercado. Ou também você pode ter um deságio, né? Uma perda na marcação do mercado, porque às vezes o mercado não está tão favorável. Então tem esses dois efeitos também. Você tem essas duas possibilidades, né? Na hora de vender o título. E assim, antes da gente entrar em ações e comparar um pouquinho dos dois, se vale a pena comprar IPCA mais 6 ou ações, o Vini fez um estudo bastante interessante para ilustrar a vocês qual seria a rentabilidade de você comprar apenas títulos IPCA mais 6 e carregar ele durante algum período. Vini, traz para o pessoal só para ter uma ideia de quanto que o investidor pode ganhar comprando um título desses. Exatamente. Basicamente assim, né? Se você pegar uma janela desde 2010 e considerar um horizonte ali de 5 anos, né? Se a gente pegar um horizonte um pouco maior. Até fiz um estudo e publiquei lá na área de membros. Para quem é assinante, então, já vai ver esse estudo com maiores detalhes. Mas aqui no vídeo eu acho que 5 anos já seria um bom período. Seria uma rentabilidade anual, né? Se a gente converter a rentabilidade total nesse horizonte de 5 anos para uma taxa ao ano de aproximadamente 20%. Então, basicamente, se você comprar um tesouro IPCA mais, né? Eu fiz um estudo com a NTNB 2035. Se você compra esse título e carrega por um horizonte de 5 anos, comprando nessa taxa de IPCA mais 6% ou superior, você ganha na média 20% ao ano. Em 5 anos você mais que dobrou aí o capital, né? Isso no retorno médio, né? Se você pegar um retorno mínimo, ou seja, pegou a janela de menor retorno comprando IPCA acima de 6%, acima ou igual, você teria um retorno mínimo ali de 6% ao ano, tá? E máximo seria de 25% ao ano. Então, tá nessa janela aí, é um pouco volátil, né? Você vê que vai de 6% até 25% as possibilidades. Na média, fica em torno de 20%, mas ainda assim é uma boa rentabilidade, né? Se você considerar aí 5 anos, é 20% ao ano. Como eu disse, isso é mais que dobra aí seu capital em pouco tempo. E claro, como você comentou, né? Você não precisa vender necessariamente 5 anos depois de você ter comprado papel. Então, você pode comprar hoje, que as taxas estão elevadas. Esse estudo serve para você ver que você geralmente tem uma rentabilidade interessante carregando por um período de 5 anos, mas você pode também manter até o vencimento. Tem gente que quer, ah, vou manter esse título até a minha aposentadoria daqui 10, 20 anos. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso, você vai receber a rentabilidade que você contratou. Ótimo, então a gente já tem a rentabilidade do IPCA mais 6, né? Se você é aportando lá no IPCA mais 6, quanto que você ganharia nessas janelas aí de vários anos? E surge a questão, né? Pô, se eu tenho uma rentabilidade tão boa em IPCA mais 6, por que comprar ações? E aí tem uma explicação bastante lógica e relacionada disso, né? Depois quero até saber se você concorda comigo, Vini, sobre isso. Quando nós estamos falando do IPCA mais 6, em momentos como esse, são momentos que no Brasil a gente tem uma certa insegurança, um aumento da incerteza. Não à toa que o título público está pagando 6% do real, né? IPCA mais 6. Em momentos como esse, geralmente, você tem uma diminuição da liquidez no mercado, o mercado de renda fixa, ele suga, basicamente funciona como um aspirador de dinheiro do mercado de renda variável, e com isso diminui-se muito a liquidez, dinheiro na mesa, né? E com a diminuição do dinheiro na mesa, o valuation das empresas cai. As empresas precisam, as grandes gestoras tomam saque, dinheiro gringo sai, as gestoras têm que vender seus ativos, e isso faz com que o preço dos papéis, preço das ações, caia. Então, em geral, é o momento mais adverso, mais recheado de pessimismo, em momentos de maior pessimismo, tem suas oportunidades na bolsa. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é algo mais técnico, que eu quero que vocês entendam, que é a questão de valuation. O IPCA mais 6, ou o título de IPCA a mais, é alguma taxa, ela ancora muito as expectativas de taxa de desconto, né? Funciona muito como uma gravidade no mundo dos investimentos. Quanto maior a gravidade, mais para baixo são puxados os valuations, menores são os múltiplos, mais comprimidos são os múltiplos. Da mesma forma que quando a gente tem o título IPCA mais 6, ou 6,5, 6,3, assim por diante, nós também temos empresas com múltiplos muito contraídos. Uma empresa que, na média, negociava 15 vezes lucro, P e L, né? P dividido pelo L, 15 vezes, em um momento como esse, está sendo negociada 8 vezes lucro, 7 vezes lucro, porque o seu valuation foi mais comprimido pela questão da taxa de juros aumentar. Então, na minha visão, a gente também tem um momento muito propício para você aportar em ações, né? Comprar ações em momentos em que o IPCA está mais 6, por exemplo. Pode ser indicativo, opa, pode ser que as ações estejam bastante baratas também. Então, na minha visão, até quero saber do vindo depois, mas o ideal é você montar uma carteira, um portfólio diversificado nas classes ativas, aportando tanto em ações, em momentos como esse, como em renda fixa. E aí, em fundos e imobiliários também, sem dúvida, tá? Mas o que a gente poderia fazer nesse tipo de situação é reduzir um pouquinho a minha reserva de oportunidade, né? Posso colocar mais em títulos de IPCA+, posso colocar um pouco mais em ações, mas a minha visão, quando a gente tem títulos da IPCA+, 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 IPCA como é o momento atual, eu emagreço um pouco a minha reserva de oportunidade, diminuo ela para conseguir comprar tanto esses títulos, bastante atrativos, quanto ações. Como é que você pensa sobre isso, Lindo? Eu concordo e você falou um ponto-chave para mim, que é a questão de escolher as empresas também, né? Escolher as ações que você vai comprar. Eu acho que uma coisa é você comprar, às vezes, um índice que já vem recheado de várias empresas que, às vezes, você não quer ter na carteira. E outra coisa é você selecionar os ativos, de fato, para ter aquela rentabilidade futura. E a gente sabe que renda variável, ações, se a gente for comparar com renda fixa, o potencial é muito maior de rentabilidade, de retorno. Então, eu também sou a favor da diversificação. Acho que os dois lados têm vantagens e desvantagens. Então, eu aproveitaria. Mas, assim, para mim, o ponto-chave não é, basicamente, comprar o índice. Eu acho que é muito mais inteligente você fazer essa seleção de ativos. E até deixo aqui já o convite para quem quiser conhecer. A gente tem uma oferta de 30% na Suno Premium, que é a nossa assinatura mais vendida. E, como o João disse sobre diversificação, a gente tem lá não só ações, colocadas em dividendos, valor, mas também tem renda fixa, para aproveitar esse momento de taxas altas. Tem fundos imobiliários. Então, você já consegue montar uma carteira diversificada. E também tem o Suno Portfólio, que eu acho que é uma ferramenta bem legal para quem quer conhecer mais um pouco sobre o próprio perfil, onde que eu aloco o meu patrimônio, qual percentual eu aloco em cada classe de ativo. Então, eu acho que isso pode ser bem interessante. Está aqui na descrição o link, para quem tiver interesse, fica aí a sugestão. Mas eu acho que concordo com o seu posicionamento. Achei que a gente ia brigar aqui no início do vídeo, mas a gente no final se alinhou. No final, estávamos no mesmo lado da mesa realmente. Então, é isso, pessoal. Para quem é assinante, corre e veja o relatório do Vinícius Romano, um super relatório sobre IPCA mais 6 e rentabilidade desse tipo de ativo. E também, para quem não é assinante, aproveita a oportunidade. Está na descrição, está bem? Não esquece de se inscrever no vídeo, colocar seu like e comentar. Você prefere renda fixa, ações ou fundos imobiliários? Também é uma escolha para você, está bem? Então, é isso. Obrigado, Vini. Valeu, João. Até mais. Até mais.